A direção da Ensp, em parceria com a Comissão Nacional da Verdade da Reforma Sanitária, organizou um debate com o objetivo de aprofundar a reflexão a respeito dos 21 anos em que o Brasil viveu sob a ditadura militar. O objetivo desse evento é destacar o que até aqui não apareceu com devido destaque, que são as visões militantes sobre esse período, na medida em que a esquerda esteve envolvida, uma esquerda que lutava pelo ideal socialista, desde o momento em que o golpe aconteceu até o período da chamada redemocratização política, a partir de 1985. Confira agora alguns depoimentos daqueles que participaram desta importante discussão para a sociedade brasileira. É importante refrisar e ressaltar a necessidade de conhecer a história desse país. Vivemos períodos tenebrosos, essa época da ditadura militar foi um período com enormes prejuízos, foi uma barbárie para a sociedade brasileira como um todo, em todos os aspectos, daqueles que resistiram na luta, defendendo os interesses da população, a toda a classe operária, a todos os trabalhadores, a toda a sociedade que viveu momentos de enormes fragilidades. No campo da saúde, relatos de epidemias que não eram noticiadas, o que facilitava a morte de mais crianças, como no caso da meningite, mortalidade infantil que cresce absurdamente quando você tem redução do poder aquisitivo da população como um todo. Conhecer esse período da história e entender que não precisamos mais, em nenhum momento, ter períodos em que haja cerceamento de liberdade, cerceamento de formação, é fundamental para o nosso país. O golpe, no fim de contas, representa uma mudança na forma de governar dos representantes do capital aqui no país. Porque durante esse período do Getúlio, até o golpe do segundo governo do Getúlio, o capitalismo se desenvolveu muito aqui. Aí o tipo de liderança que ele representava, que era uma liderança populista, que procurava arrastar atrás de si o movimento sindical, se tornou muito incômodo para o capital. E o golpe, no fim de contas, está ligado a isso. O fato de estar havendo esta quantidade, digamos assim, de eventos que vêm cercando essa data, esses 50 anos, indica algumas coisas importantes. Eu acho que, em primeiro lugar, indica que as feridas causadas pelo golpe, não foi algo, como alguns querem colocar, uma reação espontânea e anárquica, a uma situação de ruptura com a ordem, inflação, corrupção, etc. Quer dizer, nós podemos, acho que, dormir tranquilos com relação a essas invenções, essas verdades fabricadas sobre o governo anterior. O fato é que houve uma ruptura, houve uma ruptura planejada, um golpe de Estado planejado, uma violência, como é você caçar pela força, você eliminar pela força um mandato presidencial, mas não apenas um mandato presidencial. Na verdade, a sociedade brasileira, sabe-se hoje com muita clareza, ela foi fortemente golpeada em todos os setores, em todos os segmentos. Então, essas questões que ainda hoje permanecem, eu acho que a relevância, então, para concluir, a relevância de estar comemorando os 50 anos do golpe, é a gente poder trazer esses temas, essas profundas cisões, profundas desigualdades que a sociedade brasileira ainda experimenta, né? E, então, falar do golpe é atualizar essas questões, é atualizar os conflitos sociais no Brasil. Um país que não conhece o seu passado está fadado a repetir os erros. E é preciso recuperar essa memória, não tanto por questão de revanchismo, não é nada por questão de revanchismo, ou por um desejo inconsequente de olhar para trás. Ao contrário, recuperar a memória e preparar as condições para olhar para frente, construindo um país melhor. Então, eu tenho participado de muitos debates sobre o estado duro, os 50 anos do golpe, etc. Eu trabalho, hoje em dia, com a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho bastante interessante, e penso que isso aí é algo que vai solidificar e amadurecer a nossa democracia. Estamos, nesse momento, revendo um momento, muito foi trágico da nossa história, né? Essa ditadura militar. E, na área da saúde, nós tivemos muitas repercussões. Não é à toa que temos hoje uma Comissão da Verdade da Reforma Sanitária. Temos muitas pessoas revendo, estudando, discutindo o assunto. Nós temos que, de uma maneira muito clara, fazer exatamente o que os outros países já fizeram, e rever tudo o que aconteceu. De maneira que Portugal teve a Revolução dos Escravos, que está sendo comemorada também agora o aniversário, nós, no Brasil, temos que comemorar o fim da ditadura e temos que esclarecer ainda muitos fatos importantes. Na área da saúde, precisamos ainda de muitos esclarecimentos, porque muitos pesquisadores dessa casa, por exemplo, sofreram muito em relação à ditadura militar. A Escola de Saúde Pública, dentro do contexto da Fiocruz, teve, nas décadas de 70 e 80, um papel proeminente no sentido de criticar o modelo de sociedade que nós tínhamos naquela época. E eu acho que alcançou um protagonismo muito importante que fez repercutir na sociedade as palavras, as proposições em relação à criação do Sistema Único de Saúde. Considero extremamente importante a realização desse tipo de debate, principalmente aqui dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, para reavivar essas memórias no sentido de difundir o que aconteceu, de fato, nos porões da ditadura e dar eco também para o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade e por todas as outras ao redor do país. E, além disso, dar eco a essas memórias, no sentido de julgar e punir os reais torturadores, também fomenta debates muito atuais que são extremamente importantes, como a desmilitarização da polícia, porque, em acordo com o que diz o Atila Roque, da Anistia Internacional, a impunidade em relação aos crimes do passado, ela alimenta a impunidade em relação aos crimes do presente. Cabe a essa instituição um papel de reviver, refletir as consequências, o legado do golpe de 64, do período da ditadura militar, contribuindo para uma reflexão política na construção de uma nova geração no sentido da defesa e da luta da democracia na sua plenitude. Esses grandes eventos, essas grandes guinadas políticas do país, todas elas têm impacto sobre a saúde. E, mais do que nenhuma outra, o golpe militar teve um impacto, não só porque perseguiu professores da saúde, perseguiu médicos e gerou, sobre a classe trabalhadora, uma piora nas condições de vida. Quanto mais diminuiu o salário, mais aumentava a mortalidade infantil. É evidente que 50 anos do fim do golpe militar é uma celebração de o país ter se livrado disso. E, ao mesmo tempo, curiosamente, tem sido também uma reanimação de um espírito de luta da população brasileira, da Fiocruz e da Ensp, para viver esse novo período e que nunca mais tenhamos esse espectro maligno que foi a ditadura militar. É nessa época crítica que nasce uma escola aqui. Eu sempre digo que nós conseguimos uma resistência mais tarde, conseguiríamos uma resistência pacífica, orgânica, tomando a saúde pública como um caminho também de construção de um outro país. Quer dizer, uma revisão total do que seria a saúde pública e que foi progressiva. Nós ainda estamos em luta. Eu considero que o próprio capítulo, que às vezes é muito elogiado do SUS, é um capítulo que ainda está invado de condicionantes de pré-anteriores, durante a ditadura, em alguns aspectos, e que faz com que não possa avançar mais. Quer dizer, o processo de luta pela saúde pública brasileira que a escola empreende, não acabou. Não pode ser só o vamos melhorar o que a gente propôs. Tem que ter uma revisão profunda para tirar os, digamos, resquícios ainda que existem de um processo que alija, na verdade, a população brasileira do direito à saúde. A gente, para passar limpo, para virar a página, a gente tem que ter escrito. E eu acho que a gente não tem nem o rascunho dessa época. A gente está começando a escrever o rascunho. Então, depois de escrito o rascunho, talvez na próxima década a gente possa passar limpo, a gente possa divulgar, a gente possa conversar para ter um país melhor, para construir um país em que a gente desnaturalize a pobreza, a pobreza, desnaturalize essa entrada violenta da polícia e do exército nas comunidades, desnaturalize as execuções sumárias, desnaturalize os julgamentos em tribunais de exceção, porque é o que tem acontecido. Confira esta e outras notícias no portal Ensp.